E olha, hoje foi a vez do terminal da Zona Oeste ser entregue em Presidente Prudente, viu? É mais um dos quartos terminais que operam na cidade, olha só, essa estrutura é a quarta e última a ser entregue em funcionamento. No local, por enquanto, vai passar apenas essa linha que a gente tá vendo, que é a 124, que vai lá do Maré Mansa até o Jardim Itatiaia. Bom, ontem foi entregue o terminal da Zona Sul, que conta aí com três linhas de ônibus, e agora a população então aguarda, gente, a integração dessas linhas. Por quê? Por enquanto, esses terminais servem apenas como se fossem grandes pontos de ônibus, pontos cobertos, porque de maneira geral, ainda as linhas não estão integradas. Secretaria de Assuntos Diários falou que vai fazer isso, que tem estudos pra que isso aconteça, mas obviamente, claro, não deu um prazo. Vamos esperar sentado, porque o terminal já atrasou por conta de problemas, agora foi entregue, e a gente espera que realmente eles consigam operar de forma integral e integrada depois que todo esse sistema for amarrado, for alinhado, pra que realmente a cidade tenha um sistema muito mais rápido, aí um fluxo de passageiros muito melhor também.